Pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade aí, ó, Segredos do 8BallPol, vai no primeiro link da descrição e acessa, que lá vai tá como funciona. Eu quero realmente quem tem interesse em aprender e descobrir tudo que esse jogo tem a proporcionar. Além de você ver tudo, efeito, tabela, dicas, truques, você vai entrar na nossa comunidade exclusiva do Telegram pra todos os alunos. Então eu te espero lá. E pra você que tá falido, vai na descrição que vai ter nosso WhatsApp e o site pra você comprar ficha 100% seguro, ok? Chama lá, a gente negocia um valor melhor pra você, fechou? A gente dá um brinde, um taco, dá alguns milhões a mais aí. E também a gente vende nota, hein, galera? Se quiser comprar, vai no site, escolha de acordo com o seu VIP, beleza? Tem tudo bonitinho, tá vendendo taco agora também. Então vamos dar uma turbinada nessa sua conta aí, hein? E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft, please, galera. Tô com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídezão do Brava aqui do YouTube, pô. Galera, é o seguinte, mano, ó, a partir de hoje, mano, eu não tenho desculpa pra não postar mais vídeo, pra não fazer mais live, beleza? Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui já no quartinho novo, beleza? Mano, ele não tá pronto, mas eu, tipo assim, não tá pronto não, assim, né? Mano, falta colocar o quê? Falta colocar a cama e uma TV, né, mano? Eu não queria esperar. Fui lançar o colchão que tinha no meu quarto antigo e trouxe pra cá, entendeu? Daí eu tô ficando aqui, mano, mas dá pra vir gravar e fazer live de boa, beleza? Então, mano, vai voltar lá, igual tava lá antigamente, vídeo todo dia, beleza? Live também vou tá fazendo todo dia, vai tá no comentário fixado, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês também. Galera, me sigam lá, mano. Eu vou ver um melhor horário, tá ligado? Se é de tarde, se é de noite, não sei ainda, mas me sigam, mano, porque quando começar você tem que assistir, mano. Beleza, galera, então vamos lá, mano, ó. No último vídeo que eu postei eu tava pedindo bastante sugestão pra vocês, né, mano? E muita gente ficou comentando, né? Joga esse taque inicial em Veneza e tal. Só que, galera, eu já fiz esse vídeo aí, né, em Veneza, já fiz em Berlim. E muitas pessoas já fez, né? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar o taque inicial, só que eu vou pra uma mesa mais baixinha, entendeu? Porque lá tava pra brincar mais, entendeu? Porque, galera, se eu errar em Veneza com o taque inicial, é off, né, mano? Aí eu vou ser macetado, mano. Vou ser macetado, mano. Então, e se eu errar numa mesa mais baixinha, eu tenho chance ainda, né, de... Do maninho errar e eu continuar fazendo o gasto. Então vamos lá, mano, ó. Pra quem não sabe, inicial é o pior taque do jogo, né, mano? Acho que todo mundo sabe, né, mano? Só quem tá chegando agora mesmo aí, ó. Taque inicial. Ele vai vir com 2 de força, 2 de mira, 2 de giro e 2 de tempo por causa do meu poder de... Do meu bônus de taque, né, mano? Esse aí não tem como tirar mais, então eu tenho que se acostumar com isso já. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos em... Londres acho que só tem viciado. Sidney também. Moço, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou em Sidney, beleza? Porque eu não vou na primeira, porque ninguém merece jogar naquela mesa sem cor, né, mano? Então vamos lá, mano. Pega o Mojú Bartão, mano. Brasileiro, mano, ó. A dona Cida... Não, não, não. Não é mexicano, mano. Achei que era brasileiro, mano. Mas vamos lá, galera, ó. Mano, essa saídinha aqui, ó, com o taque inicial, ela funciona, beleza? Sei que acha que não funciona aí, ó. Lanzou na penúltima. Feito pra trás, ó. Ó, 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 ó a vermelhinha, ó. Ó, ó a amarela. Não, a amarela não vai, beleza? Só a vermelhinha, mano. Vamos lá, galera. Eu vou tentar fazer umas tabelinhas, tá ligado? Aqui já vai lá, ó. Ó, ó. Não tem como, galera, ó. Essas tranquilinhas aqui, ó. O Guilherme lança, mano, com uma facilidade, mano, ó. Galera, se não tivesse essa... Essa amarela dava pra lançar a laranja aqui, né? Tá, beleza. Não vai dar. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a amarela passa lá embaixo. Eu acho que passa, hein, ó. Acho que passa, ó. Nossa! Vamos bater a preta, ó. Então você toma, então você toma, então você toma. Nossa, galera, sabia que eu não passava, mano. Não tinha ângulo, tá ligado? A preta tava na frente, mano. Ah, que merda, velho. Não, mas tá de boa, galera. O maninho vai passar a vez. Nossa, já vi que ele é porra louco, hein, mano, ó. Esses caras que dão tacada com força máxima, mano. Sei não, hein, velho, ó. A roxinha dele tá ruim, olha lá. Só pancada, mano, ó. Olha lá, já colou a laranja também. Ih, galera, ó. Vamos ver. Ele nem vai querer ir na laranja no meio, ó. Ele é doidão, ó. Oxe, mano. Só porque eu falei, né, mano, ó. Vai jogar forte, será, também? Ah, galera, o maninho sabe a hora de parar, né, mano, ó. O maninho sabe a hora de parar, né. Quando é pra jogar fraco, ele joga fraco, mano, ó. Ó, ó, ó. Será que vai cair? Que mundiço, mano. Só porque eu falei. Vamos ver, galera, se ele vai saber usar os efeitos, mano, ó. Se ele jogar só sem efeito, acho que não vai lá. Falei, mano, ó. Aí tinha que colocar um efeito. Ixi, galera, ó. Oi, Gilberto. Passa a vez pro pai, mano. Passa a vez pro pai. Galera, mano, que nem eu falei. Deixa o likezão no vídeo aí, galera. Eu vou botar com tudo, beleza? Ó, vai matar preto. Vai tá saindo vídeo aí, ó. Todo dia, beleza? Todo dia vai... Vai tá saindo vídeo. Eu vou tá fazendo um... Vou tá fazer live também. Certo? Então, mano, é pra isso que tem que me apoiar também, ó. Nossa, colei a... Colei a merda da boca lá, mano. Vou fazer o seguinte. Vamos ver. Será que aqui passa? Aqui não passa também. Vai bater na branca. Aí ferrou, mano. Não vai passar em uma tabela só. Vou fazer uma dupla então, hein. Ó, galera. Dupla lá em cima, hein, ó. Vamos lá, mano, ó. Aqui, pão. Um pouco mais pra frente, ó. Pão, pão, pão. Ah, nada mudou, né, mano? Beleza, ó. Para aí, mano. Eu tenho... Hum... Mano, ó. Essas duas bolinhas tá me complicando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou matar a azul aqui, ó. Ó, duprinha, mano. Ó, duprinha um, mano. Ó, aqui, pão. Ih, tá no pente já, ó. Três de força. Vai bater aqui. Tá, então um pouquinho mais, ó. Nossa, que merda, mano. Ó, que porra. Nossa, galera. Eu sou horrível, mano. Galera, mas na real eu quis trancar ele, mano. Não, Guilherme. Você, mano, deu um prego... Um prego mais martelado que eu já vi, galera. Ó, nada mudou, galera. Mano, acho que vocês... Mano, se vocês não escutou, vocês estão com o nariz entupido. Porque eu falei... Mano, eu vou colar ele, tá ligado? Não vira matar agora. Ah, mano. Toda vez isso, Guilherme. Toda vez isso, mano. Vamos ver, ó. Pelo foda que eu queria pegar essa roxa depois, mano. Mas... Tá bom. Então, ó. Pega aqui. Tá bom. E agora? Onde eu pego a roxa, mano? Uma ro... É, galera. Eu acho que aqui... Ah, mano. O cara saiu da partida. Ah, não. Olha o Dona Maria, mano. Você tá me tirando, mano. Ah, galera. O cara saiu da partida, mano. Eu ia fazer mais duas tabelas ainda, mano. Nossa, galera. Ainda bem que saiu. Porque senão eu não ia ter tabela naquela bolinha, não, mano. Isso, mano. Nada mudou, galera. Pegamos o Richardizão, mano. Ó. A Pantera Negra aqui, né, mano? Na real não é Pantera Negra, não. É Pantera... Mostarda, né, mano? Mano. Olha aí. Tá com o da Pantera também, mano. Esse maninho aqui tá mala mesmo, hein, velho. Ó, e eu vou só de inicial, mano, ó. Vamos ver o que que vai dar. Ele é nível 84, maninho, né? Mano, esse maninho tem cara de jogar bem. Eu acho que esse aqui eu já perdi. Ele deu uma saída boa ainda, ó. Jogou fraquinho. Olha lá, ó. Só na medida pra pegar azul. Vixe, galera. Essa aqui o Guilherme rodou, mano. Infelizmente, essa aqui eu vou só assistir. Isso, vai. Isso, vai lá, Marrom. Isso, isso. Não, velho. Putz, mano. Eu tenho uma raio desses caras que ficam folheando. Tá ligado? Ficam rodando o taco até achar o bagulho, mano. Coloca esse toque pra mirar, mano. E maceta logo. Ó, coloquei o efeito pra trás, né? Loucão. Nossa, mano. Ele teve sorte, né, galera? Se ele tivesse mirado um pouquinho mais fechado ali, ele ia de branca. Mas como ele mirou meio torto, né? Não foi de branca. Galera, aproveitando isso aqui, mano. Seguinte, hoje é a segunda, beleza? E essa semana vai ser a última semana que a gente vai tacar promoção de fichas, beleza? Não vai cair. Você que tá falido aí, mano. Tá cansado de jogar nas mesinhas, nessa de Cisne aqui, mano. Chama no WhatsApp, beleza? Vai estar aparecendo aí na tela. Vai estar na descrição pra vocês também. Pra você adquirir as fichas com o melhor preço, tá? Que nem eu disse, essa semana vai ser a última da Black Fraud, né, mano? A metade do valor, beleza? Então, se você quer comprar, mano, só chama. A gente vai te atender, beleza? Pelo WhatsApp. Vamos explicar como funciona. Beleza. Não tem erro, mano. 100% confiável, beleza? E um Bito a R$55,00, beleza? Ah, mas tem gente que vende a R$50,00, mano. Galera, aqui é confiança, mano. E é o seguinte, pagando um dia até no outro, você já recebe, entendeu? Tem gente aí que enrola um mês pra colocar suas fichas, beleza? Então, mano, compre com quem você conhece e admira, mano. Ixi, mano, então ninguém vai comprar comigo. Vamos lá, galera. Já tô lançando as tabelinhas aqui, mano. Vamos lá, 3 de força, ó. Nada mudou, beleza? Ó, agora dá pra gente lançar qual? Uma duplinha, hein, mano? Ó, vamos ver. Galera, essas duplinhas tá me confundindo. Porque é o seguinte, eu costumo sempre usar 3 de força. Porém, com uma força mais forte, né? Então, vamos lá. Vou colocar 3 de força, ó. Pam, pam. Tá, então. Um pouco mais 3 de força, ó. Mac, caiu, mano. Caiu. Nossa, Guilherme, não dá, mano. Você é muito... Ó, pelou, mano. Não dá. Você precisa ser extinto. Nossa, galera. Será que aqui vai? Será que aqui vai ou vai bater na branca? Vou tentar, galera, ó. Quem arrisca não petisco, ó. 3 de força, um pouco mais. Errei. Mano, merda. Acertei, mas fiquei trancado, mano. Nossa, Guilherme, eu nunca fiz isso, mano. Eles tão querendo calar a nossa voz, mano. Ó, mano, aqui é o seguinte. Mirar pra acertar na minha vermelha e torcer, beleza? Vamos ver, ó. Aqui tá indo, né? Um pouco mais pra frente. Tem que bater em cima. Quanto mais encher, mais ela vai andar, ó. Ó, lá no meio, ó. O que que eu disse? O que que eu disse? Ó, não vai, né, mano? Que merda, galera. Ah, não, mano. Ah, velho. O, galera. Nossa, mano, eu fiz tabela em todas. Ia ser tão linda essa partida, mano. Mas não deu, velho. Ah, mano. Ó, Richardzão, velho. Mano, ele é o Richard Rasmussen. Vai ter branca? Ah, não vai. Uh, vai ter branca, vai ter branca, vai ter branca. Putz. Ah, galera. Vai tomar no meu cu, mano. Nossa, galera. Não tem como, velho. Se fosse comigo, caía. Mas não. Bateu no bico que nem existe, mano. Ah, mano. É o Richard Rasmussen, mano. Vai pras pororoca, mano. Ah, velho. Olha isso, mano. A caneta é me tirando. Vou perder pra ele, velho. Ah, galera. Putz, mano. Ah, velho. Ah, mano. Ah, galera. Eu não tenho nem como errar, velho. Caralho, mano. Ih, filha da... Ah, vou sair dessa bosta aqui, mano. Nossa, galera. Que raiva, velho. O jogo rouba, mano. Não dá. O jogo rouba, velho. Fiquei trancado on, velho. Vamos nessa mesa verde aqui de novo, mano. Agora o que eu não vi, mano? Que... Nossa. Quem pegou o Guilherme? Tá ferrado, mano. Porque é o seguinte. Eu tô on agora. Mano, se vocês já gostou do que viu antes, agora vocês vão se impressionar, ó. Tudo na tabela, o Guilherme não vai nem ir lá no taco. Quer ver, ó? Ó, escuta o que eu tô falando, mano, ó. Nível 37, mano. Reino Unidense, mano. Vamos lá. Aça, mãe. Parou uma merda, mano. Pra tabelar, como eu vou... Como eu vou conseguir fazer... Tá, mas eu tenho que ir de lisa, mano. Então, ó. 3 de força. Mac. Beleza. Já consegui dar uma arrumadinha ali, né? Vamos ver, ó. Ali já passa a tabela com a branca, né? Tá, então eu vou ter que pegar isso aqui, ó. Só que... Nossa, galera. Torceu pro efeito. Dá conta de não ir de branca, né, mano? Porque... Nossa, galera. Ó, ó, ó. Isso aqui, mano. Você só prende com o Guilherme, mano. Matar duas de uma vez, mano. Entendeu? Isso aqui você só prende com o cabecinha. Mano, eu tenho que matar essa mulher. Depois tem que passar pra pegar a roxa, tá ligado? No meio também. Então, ó. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, vai lá. Ah, mano. Não deu, velho. Mano, será que aqui passa? Eu acho que aqui passa, hein, galera? Ó. E se eu... E se eu matar e passar na marrom, vai... A marrom cai aqui embaixo, então... Mano, será que passa, velho? Ah, mano. Tô com medo, velho. Putz, mano. Olha, essa amarelinha tinha que estar um minimozinho acima, tá ligado? Ó, porque eu tô com medo de ir lá nela. Mas não vai, mano. Não vai, ó. Três de força. Um pouco mais pra baixo. Putz, galera. Eu joguei muito mal, velho. Olha, eu joguei muito... Nossa, galera. Mano, ia dar certinho, mano. Olha. E eu ia pegar a marronzinha aqui, ó. De cima pra baixo aqui. Nossa, galera. Foi burro, mano. Nossa, não acredito que eu fiz isso, mano. Olha. Vou perder pro guest, mano. Ô, que beleza, ó. Será que passou na... Nossa, mano. Que sortudo. Passou na vermelha, mano. Se não passasse na vermelha, ele não matava lugar nenhum mais, né? É, beleza. Toda vez eu sou... Eu sou garfado, né? Ó, vamos torcer pra ele nessa azulzinha. Isso. Vai nessa azulzinha e joga bem fraquinho. Fraquinho, mano. Joga... Isso. Fraquinho, fraquinho. Isso, mano. Agora ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir na roxa, né? Ah, mas tá de boa ainda, né? Tá de boa. A amarela não passa, né? Tomara que ele vai na roxa. Isso. Faz isso, mano. Isso. Não, não. Não mira embaixo, não. Você não é tão esperto assim, não. Beleza, galera. Passou a vez. Passou a vez. Beleza. Gostei, mano. Gostei, ó. Nossa chance, mano. Nossa chance, ó. Pegar essa aqui. Tem que fazer o seguinte, mano. Tem que matar com efeito seguindo porque eu tenho que pegar a roxa depois no meio, entendeu? Então, ó. Três de força, um pouco mais pra... Ó. Mec, ó. Ó, ó, ó. Olha o posicionamento, galera. Ó, ó. Na reta, galera. Não tem como, mano. Não tem como, galera. Na reta, mano. Perfeito pra pegar a roxa, mano. Ô, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Nossa, mano. Mas, na real, eu tinha que ter um pouco... Não, mas tá de boa. Vou fazer o seguinte. A preta passa no meio de novo, né? Só que eu tenho que posicionar ela certinho. Então, ó. Ih, deu errado, mano. Não deu... Não era do jeito que eu queria, velho. Não era pra bater naquela ali, mano. Era pra branca ficar mais ou menos aqui, tá ligado? Aí ia dar, mas tá de boa. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Mano, acho que aqui cai, hein, velho. E não vai bater na branca. Então, ó. Vamos tentar lá embaixo, ó. Se não cair lá, ela vai matar no meio. Quer ver, ó. Três de força, ó. Aqui, tá meio aqui, ó. Três de força. Ah! Não, não! Ah, galera, não... Não, 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 não. Pode vir de taco inicial, de taco madeira, de taco ripa. O goleiro é uma seta, mano. Não, nossa, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Galera, ó. Nada mudou, beleza? Nada mudou. Se tivesse mudado, se eu não tivesse lançado essas bravas aí. Na real, galera, não teve nenhuma tabela assim, ó. Mas só pelo fato de ser taco inicial, mano, a dificuldade já aumenta, né? Porque você não tá acostumado com as forças. É muito mais diferente que um taco arcanjo. Que um arconte, né, mano? Então, já fica bonito de se ver, né, galera? Então, mano, esse foi o vídeo. Vamos abrir essa caixa aqui do Ben 10, mano, só pra finalizar. Nossa, galera, sabe quando tem uma bolinha de arroto, mano, lá, cara? Nossa! Nossa, o Gorfion. Aí eu mais... Nossa, tá aqui essa mudança ainda. Então, galera, ó. Não tem mais nada pra gente abrir, não, mano. Então, mano, esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like se você gostou, galera. Se inscreve no canal. Todo mundo deixa o like aí, beleza? Se sinta-se à vontade pra comentar qualquer coisa no vídeo aí, ok? E, mano, que nem eu falei. Promoção de fichas, beleza? Chama no WhatsApp que vai estar na descrição, ok? A gente vai mandar os valores. Se a gente demorar um pouquinho, aguarde. Porque é muita gente chamando, ok? E é isso, mano. Um grande abraço pra todos vocês. Galera, acompanha minhas lives também, beleza? Vai estar aqui na descrição, no comentário fixado. Onde eu faço live, beleza? E é isso, mano. Um grande abraço pra todos vocês. Fui. Tamo junto, galera.